Bem-vindo ao canal do Carro 44. Sem Hamilton, Russell diz que a Mercedes está se preparando para uma corrida pelo título em 2025. Com a saída de Lewis Hamilton para a Ferrari no final da temporada e levando em consideração a constante melhora da Mercedes até agora ao longo de 2024, George Russell falou sobre o que ele acha que é possível para a equipe. Na segunda metade da temporada, e com relação ao campeonato da Fórmula 1 2025, não sei quais eram as diferenças, no final em Spa, mas parecia que o ritmo entre mim, Lewis, Oscar e os Red Bulls, Charles também, estava muito, muito próximo, o que foi uma verdadeira surpresa para todos. Então vai ser uma verdadeira batalha, disse Russell. Questionado, se a segunda metade da temporada da Mercedes, será sobre colocar as bases no lugar, para uma sequência consistente de títulos em 2025, George disse. Sim, absolutamente. Acho que para todos nós, foram dois anos difíceis, colocando o carro em um lugar, onde podemos lutar consistentemente por vitórias. Mas, você sabe, eu e Lewis estamos muito motivados e animados, para a segunda metade da temporada, que está se preparando para 2025. E quando você olha para a competição agora, você sabe, não há razão para que não possamos lutar. E se a temporada começasse em Montreal, a classificação do campeonato estaria muito, muito diferente. Então, você sabe, vai ser ótimo. Há tanta coisa, acho que há tanta motivação, de todas as outras equipes, para voltar à frente, da McLaren, da Ferrari, de nós mesmos. Então, com certeza, não vai ser fácil. E, você sabe, espero que tenhamos uma boa luta em nossas mãos no ano que vem, concluiu George Russell. A Fórmula 1, retorna nos dias 23 a 25 de agosto, em Zandvoort, para a disputa do GP da Holanda. Por gentileza, inscreva-se no canal. Obrigado e até o próximo vídeo.